Meu bem, a fotografia do meu celular Vida ela, descanso de tela do computador Com brilha mais bonita, rede de tacarato Pra eu e teu paixão, barriar de amor Meu bem, a fotografia do meu celular Vida ela, descanso de tela do computador Com brilha mais bonita, rede de tacarato Pra eu e teu paixão, barriar de amor Nas noites que você chegar, tem flores no campo Em pirilã, e o ganar e o cantador Nós vamos se banhar no riacho e bola na areia E a lua cheia vai ser nosso cobertor Nós vamos se banhar no riacho e bola na areia E a lua cheia vai ser nosso cobertor Estrelas, bate palmas, desejo pé de mim Pode serenar que eu tô feliz Estrelas, bate palmas, desejo pé de mim Pode serenar que eu tô feliz Meu amigo Júnior Vieira Vem até samba comigo, meu filho Agora busca o pé Simbora! Em sua fotografia do meu celular Vida ela, descanso de tela do computador Compriei a mais bonita, rede de tacarato Pra eu e teu paixão, barriar de amor Eu penso em sua fotografia do meu celular Vida ela, descanso de tela do computador Compriei a mais bonita, rede de tacarato Pra eu ir por paixão, madeia de amor Na noite em que você chegar tem flores no campo Tem pirilampo e um canário cantador Nós vai se banhar no riacho e bolar na areia E a lua cheia vai ser nosso cobertor Nós vai se banhar no riacho e bolar na areia E a lua cheia vai ser nosso cobertor Estrelas batem palmas, desejo pé de piz Pode ser, menina, que eu tô feliz Estrelas batem palmas, desejo pé de piz Pode ser, menina, que eu tô feliz Música 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 Música